Bom, vamos ser adulto agora, vamos ver o que que dá Beleza, chegamos aqui na casa, né Tamo ligado como funciona Agora nós aí é brabo Olá Tutupam Meu parceiro Mano, não tem um ursinho aí pra me pegar, não Eu quero um ursinho, eu sou adulto Mas eu gosto de querer um ursinho aí Tá ligado, né Explore a casa Beleza Vamos entrar no quarto das meninas Tenho certeza que tem dinheiro aqui Escondido em algum lugar Pega, eu sabia que tinha dinheiro Sabia Sabia, gente Intuição de garoto Beleza, vamos ver se os caras devem ter também Confia Ó, tem uma maçã E um biscoito E um biscoito Beleza Temos comida Beleza Beleza, sentem-se Bora Bora Vamos Jantar E um biscoito Batezinho, cara Alguém está na porta Mano, vai lá abrir a porta Boa, mano Vai lá abrir Aí, o maninho abriu a porta pra nós Opa Pizza Vamos encher a cara de pizza Encher a cara de pizza Hein, gente Bora Bora Vou encher a cara de pizza Opa Quatro queijos Essa que eu gosto Hum Bom, bom, bom Tenia essa Nossa Essa pizza estava gostosa, cara Eita Ficou com a bolsa Vamos ver passada Vamos assistir um sofá Com uma notícia aqui, ó Ó, vai passar uma notícia importante Daqui 20 segundos 25 segundos Vamos, chique, né E é pro povo Que é chique, né Isso Ó, os caras lá E não, o Willian Ficou com elas Isso Eita, mano Esses caras são muito bravos Beleza Beleza Tranquilo Não, sem problema Então vamos dormir aqui Vamos dormir Ah, não vou dormir nesse quarto aqui Não Vamos dormir Tá ligar que a gente vai meter a porrada Que eu sei Mete a porrada Caraca, os caras são bons Mataram o carinho aqui Ah, é assim que mete a porrada Tem que clicar Eu não sabia Eu não sabia Vou dormir com o taco aqui Dormir com o taco aqui De precaução Beleza Vamos acordar Caraca, tem um monte aqui, ó Tão um monte Vamos embora Foi o máximo Você fez Um bom trabalho Em proteger a casa E você deverá segurar ele E é só Muito bom, Matheus Militar Militar Sei lá Esses caras aí é bom Pô, anorteceu Beleza Nós vamos dormir, gente A gente tá ficando preocupado Tem que dormir lá no quarto rosinha Vambora Vamos dormir aqui Eles estão na rua As barricadas Vai aguentar Confia, cara Beleza Já tô dormindo, parceiro Ó, não tem ursinho Eu queria um ursinho Eu queria um ursinho Eu tenho ursinho Só tenho esse taco aqui pra dormir, ó Dormir Um braço aqui Esse taco aqui, ó Vai se no chão Alguém vem tentar me atacar Só leva um Tá ligado, né, gente Tem que ficar preparado Preparado Alguém vem Pra atacar a gente No franjo Já era Leva só um Eita, vambora Ah, não Você tá muito chato Mata esse cara Mata essa porrada Mete a porrada nesse cara Mata a porrada Morreu Ó, consegui até dinheiro O safado tinha dinheiro O safado tinha dinheiro Hum Que dormir de taco Cê é lindo Metei uma porrada E os manitos Vamos comer umas maçãs aqui Que eu tô achando Eu tô achando que minha vida Tá ficando fraca Beleza Vambora As barraicadas não aguentaram Felizmente Eles recuaram E olha só Nossa, cara Essa é muito bonita Cê Cê é tipo Cê tem o cabelo bonito Mas é filho do Hulk Cara Beleza Uma janela Partida A porta do porão Ficou aberta Eu acho Eu acho que alguém malvado Ainda está lá embaixo Eita Agora vai vir aquele cara Lá matar a gente Eita E agora O que a gente faz Mano Eles parecem gigantes Rabin Escondam-se na cozinha Aí O dia aqui Ah Então tinha que se esconder Na cozinha Ou nos armários Da sala Ó O armário fechou Ele subiu as escadas Rápido Corra para o porão Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos embora Porão, gente Vamos embora Bora porão Bora porão Caraca Que porão maneiro Ó gatinho Gatinho Venha também Caraca Que porão maneiro Eles estão tentando entrar Aí Eu Pega o martelo A gente faz assim A gente deixa eles Banhando e pôr na mata No final Eles estão tentando entrar Defendendo Porrada 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 Isso Meus parceiros Olha Um garfo Ah, não dá pra pegar O que é esse garfo? Partilha as armas Você só precisa de uma Ah, então tá bom Fazer o que? Vem alguém aqui Não vai mais Tá porrada Encontrou um Cardeado no chão Você deve Mantê-lo afastado Por agora Muito bom Meu parceiro Um cadeado Beleza Teremos que passar a noite Aqui Ah Tudo bem Só que eu não consigo dormir Ah, tem saco de dormir No porão Apenas alguns de vocês Conseguiram dormir Eu quero dormir Sai daqui Oh, odiado De cama Quem mais precisa Vai ser uma noite Muito fria Cara Eu quero dormir Sai da cama Ah, seu vagabundo Ah, mano Olha lá O da minha cama Sai da minha cama Sai da minha cama Sai da minha cama Sarafraio Sai da minha cama 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 Sarafraio Sai da minha cama Ah, agora você vai levantar, né Pivete Chuvaco de cabra Vai embora Chuvaco de cabra De ter sido Como eles saíram Ficaram sem Qualquer recurso Sai pela porta Encontre o mercado Aí Entramos no mercado Nossa Eu comprei biscoito Ah, que morrinho Ah, cara Se eu não soubesse Vou roubar o banco É, não dá pra roubar o banco Roubar o banco Roubar o mercado, né Beleza Agora a gente vai embora Fechou então Conseguiu os manito ali Tá ficando tarde Pode ir para casa Antes que as portas Estejam tranquilo Durante a noite Eita Quem perdeu um taco Chegada Você só percebeu Ah, tá Quando o escaracolo Colocou madeira Na privada É, se bem Que o bicho pode vir Cara, o cara da pizza Parece estranho, hein Olha a calça dele Eita Olá Ah, desconfiado Boa Ih, cara Ele vai ter que matar o pitari Agora Vai, filho Mata o cara Mata ele Mata esse safado Não mata o manito, não Mata o safado Mata o safado Batendo no manito Não pode bater no manito Mata esse safado Mata esse safado Mata o 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 safado Eu sou hard de pôr Eu mato o safado Mata 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 o safado Tem até um emblema aqui, ó Mata o safado Mata o safado Então, você já sabe, né? Tá como um sonho, leva porra. Muito bem que eu perdi um quarto da vida, né? Nada, foi mais, acho que foi quase dois quartos. Aca essa porta. O alarme disparou. Vai lá fora e verifique que tenha cuidado. Então, beleza, vamo lá. O que que aconteceu aí fora? Eita. É o chefe. É o chefe barbudo. O assustador está vindo em sua direção. Precisamos fugir. Vamos fugir agora. Encontre os gotos. Com certeza que lá estaremos seguros. Até aqui. Que legal, a gente vai fugir pelos gotos. Ah, bem pensado até. Vambora, vambora. Esse cara é cozinho. Vem a cama. Eu ainda não te perdoei não, parceiro. Eita, e agora como é que a gente vai passar pra lá? Ó, meu maninho ainda tá aqui. E aí, primo? Vamos lá, maninho. Esse aqui que é o primo, ó. Cara feio. Essas asas aí. Não gosta de ser, não. Eu soubomia cama. Não gosta de ser. Vai embora. Não gosta de ser. Continua pelo caminho. Vambora, vambora. Vou salvar você, não. Não gosta de ser. Você roubou minha cama. E aí, maninho. Chegue aí, parceiro. E aí, maninho. Chegue aí, maninho. E aí, maninho. Como você vai? Tá dando problema no sistema. Aí. Tá dando problema no sistema. Ó, maninho. Ó, maninho, ó, maninho. O que tá acontecendo? Ah, não acredito. A gente vai ter que meter a porrada no chefe. Mete a porrada. Aí, onde ele foi? Onde ele foi? Olá. Meu nome é Heitor. Assustador. Ai, tô com medo de você, cara. Olha, hora de morrer. Ai, ele vai soltar uns capanguinhos aí. Ai, tô ficando fraco. Eu tô muito fraco. Eu tô muito fraco, eu tô muito fraco. Maninho, maninho, maninho. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham curtido, né? Não cheguei a matar o chefão final. Mas, chegamos bem no final do level. Isso aí foi interessante, tá? Bom, gente, se inscrevam aí no canal. Daqui o like pra fortalecer. E até o próximo, maninhos. E até o próximo, maninho. 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 Tchau, tchau.